A CIDADE NO BRASIL 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 não é tão grande, onde... Como nós com Sáchei em Grécia vimos, que os pessoales muito lutavam por essas estruturas culturais. Essa é, como é, quase que não é a única em Palermo, mas também o que eu encontrei. O que tudo isso aconteceu. Por que eu escolhi esse templo? Ele, ele rica, ele como esse templo. Essa é uma cruz. O templo, o templo, foi passando de mão em mãos, gregos, normandos, etc. Então, eu falo com as categorias, que você está entendendo com a clássica da história. Então, você vê, aqui se deslizassem frescos, você pode ver, se deslizassem frescos, então, se deslizassem outra cultura, se deslizassem frescos, você vê, a coroa está em cima. Então, sempre acontece com os tempos, que tentam se deslizassem frescos, se deslizassem de cada um dos. E quando falamos sobre essa daos pritça, que fala sobre isso, que se deslizassem em um lugar, você vê que se deslizassem fresco seu inimigo, isso se trata de rabos. É que os rabos, o seu seu que não mudam, e os que se deslizassem frescos, eles os seus que não mudam. Então, se deslizassem fresco seu inimigo, os que se deslizassem fresco seu inimigo, então, eles podem ser como se deslizassem fresco, e deslizassem fresco, e deslizassem fresco. Então, se deslizassem fresco seu inimigo, e deslizassem fresco seu inimigo. Primeiro, de que começa o triumfo, o que não entende, não entende, não entende, não entende, não entende, não entende, como se deslizassem fresco, no triumfo. Então, o triumfo começa, como se deslizassem fresco. devem ter se perguntando, se eu gostaria de queira, queira classificação, e, e o último, para que ela era construída. A área de queira решил, de que esta área será externa, para queira de onde passava. Mas toda ilusia em si, que em esse momento de tempo, a gente acha que a terra é uma. E, o primeiro, aимоinha de queira de queira, ele se deu para queira, que existe tem uma emissão de queira de as ilícola, se mostrou queira de queira... E todos pensam, que essa hierarquia é a única, ela não é a única. Cada um dos vocês pode criar sua hierarquia. Mas em qualquer lugar, vocês precisam de isso precisar de determinadas condições. Os siceris têm uma condição de condições. Em qualquer lugar, qualquer lugar é um aeronave. É um momento, em que o filho se mora em uma família. Ele já se acostumou a situação de pesquisa. Então, como o estacionista de estacionismo vê-se o seu alimento na gore? Tem o compreensão, tem o compreensão. O compreensão é chegar em uma família. Estar com quem é, e ter essa e-meralha da família, E depois esperar, até que você conhece a família como o mais importante, o mais importante, o mais importante, o mais importante, o mais importante e o mais importante, e o mais importante. E as pessoas que você conhecem como o líder da família. Você pode não gostar de esperar, e você vai destruir a sua família e vai no seu lugar, derrubindo mais um monte de pessoas. Então, por exemplo, o que isso se torna? É um bunt na корабle. Então, você está fazendo um bom no корабle, você está fazendo um capítulo, você está fazendo um lugar para o seu lugar e você está fazendo um tipo de forma. Em esse momento pode parecer, que você saiu na pontuação do gole e conseguiu um triunfo. Você esqueceu de duas coisas. Primeiro, o que você pode fazer um tipo de fã, como você. Primeiro, mesmo se ninguém o que não vai fazer, o que você pode fazer um tipo de fã. A você, apenas que, o que a capítulo, o que você está fazendo um tipo de fã. Então, a triunfo é um tipo de fã não tem никакого relacionamento. Правильная система, ela como se ведa a pessoa a forma de um tipo de fã. Então, ele deve ser como um tipo de fã, ou seja, como um tipo de fã. Então, se alguém não se torna um tipo de fã, o triunfo como é impossível. Mas capítanos não se torna, eles se torna. E para isso, precisam de um tipo de fã. O que é isso? te ouvir como uma com a crença, essas pessoas leíram e amassad essa a 번eneca. Então, é isso que você faz, que você está primeiro, a treinamento acontece em processo de vida e de vida, sem desejo. As crianças estão rapetando, estão adicionada bem viêncular, estrangeiro, e vivemos em sistema de globo em sistema de coordenadoras, e eles vivem como pessoas. E o primeiro que ensinam na Cícilia na Cícilia é o que ninguém se torna mais forte. Então, a verdade é a verdade, a verdade é a tradição. Então, em sua opinião, parece que você é forte e muito inteligente, é bom. Isso é um bom fundamento para que se tornassem a base de pesquisa de pesquisa, mas isso não é suficiente. É preciso compreender o опыт dos cícilia. Isso é só estudar com os meus irmãos, e eles se lembram apenas os meus irmãos. Aqui há um conceito como Cícilia. Então, o cara, 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 o cara. Então, ele não quer ir embora, ele, por exemplo, por um estúrmão, ou por outro lado, ele conhece pessoas, ele conhece pessoas, ele é um homem de 50 anos, então ele é um homem de perrona. Meu irmão, meu irmão, o catedral, o senhor brasileiro, falou que é o maior número de pai da família. Porque o pai da família não sabe sobre como não me indigar por isso você deve pensar. Você deixa saber como não fazer dúvida. E que precisamos achar antes de fazer isso? E assim, os условия existem. Mas não há nada. Precisamos. Como eles se tornaram? Aqui, na Sicília, trabalhando com a remédia, eles devem estar em qualquer momento preparados para a guerra. E assim, os capitais não aparecem. Capitão devem ir por uma guerra. Você está na essa guerra? E assim. E assim. Você quer que você esteja? Como você quer. O que você quer. Para você viver e победir, há necessidade de estar em estratégia e estratégia. A metade e estratégia Seja após a lei de atender, se torna a direção e a propósito. Seja após. 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 Eu sempre me perguntava, o que é a taktica e a estratégia. Eu explico muito, que a taktica é a plosidade приложения e a forma de приложir. A estratégia é o resultado, o que nós nos posicionamos. Quando falamos sobre a estratégia, é o que determina o componente silêncio. E o que acontece, que o que não tem doutrina, não tem doutrina, não tem estratégia, que não tem doutrina, não tem doutrina, que não tem doutrina. A grande doutrina, que existe, é a doutrina doutrina. Por que nós estamos considerando isso? Nós já falamos sobre isso, mas eu vou mostrar na específica de exemplo. Aqui, em Cícilia, é muito bom ver e bem visto. O que a maioria das pessoas pensam, que o que é o que há de um homem na sua vida, é a sua vida. Em Cícilia, eles não pensam. Aqui a cena de vida humana é grossa. A estratégia de vida humana é grossa. A décida de vida humana é grossa. A décida de vida humana é a sua vida humana. Se não tem doutrina, porque, se mais que você se imagina em uma questão de vida, e mais que você cabaola, formou israelita, e mais que você faz da себя, mais que você faz do nécessaire de vida humana, e mais que você está mais debiado. E você descobre de si essas formas de poderes, e mais que você faz. E você faz terra and desfim. a doctrine. Então, a doctrine exclui a chance de ser um ser um ser homem. Se alguém escolheu a doctrine, ele considera a verdadeira, então, para um homem não tem nada significado. É, é só o que tem e vai. Na Cicília, eles pensam que é melhor que morreria em combate, do que morreria em combate, que não é capaz de morrer. Então, quando falamos, que estratégia e estratégia devem definir a doutrina, essa é a verdadeira entendida de verdadeira humanidade. Para nós a doutrina é um postamento. Para a cicília, a doutrina é a prática de esta segunda religião. É a prática de todos os predos. E a знamento é o que determina a estratégia. Então, a знamento é a estratégia. Quando dizemos que é o dinheiro e a lei, é, por suí, sua habilidade e a capacidade. Então, a capacidade é a vossa, a знamento é a dinheiro. Quando um homem se encarga na dinheiro, a vossa é a capacidade, ele se encarga em um idiota. Mas quando um homem tem conhecimento e habilidade, ele se encarga em um poder, ele se encarga em um poder. E ele se encarga em um poder, ele se encarga em um poder, e ele se encarga em um poder. Ele se encarga em um poder, ele se encarga em um poder, ele se encarga em um poder. Ele se encarga em um poder, ele se encarga em um poder. Ele, percebeu? Ele se encarga em um poder. Ele se encarga em um poder. Ele se encarga em um poder. lembram que cobra é uma nariz. Então, a tática é a tática. Essa é a tática. Essa é a tática. A tática é a tática. A tática é a tática. Ela também é a tática. Então, todos os exercícios, eu mostro, mesmo em vídeo, todos os exercícios, como o zmi. Pessoalmente aumenta, aumenta, aumenta o nível de peso. Muito muito atacou-se. Nogos, pach, muito muito atacou-se. Há um оружio, o corpo e outras coisas. Então, o nível de nível, o nível de nível, o nível de nível, o nível de movimento, o nível de comportamento. A luta de criação, o nível de comportamento de criação. O como o como o artigo, o artigo nos muito explica a técnica, que o que acontece. O que é, retorir-se, que você não canta de criação, que você é um bombo, e todos nos peredus. A todos os peredus. Lembra-se de criação, Mário Pizzo, retor-se, que você não vai ter de criação, e tal vez em um dia todos nos perederam. Então, essa é a questão da sícilia. Então, essa é a questão da sícilia. Essa é a questão da sícilia da sícilia. Por isso, a sícilia da sícilia está em segredo. Mas a sícilia não é a única lugar na planeta, onde tudo acontece exatamente assim. Mas para a mesma coisa acontece em Japão. Os clãs держam o seu secretário em segredo. Mas para ter acesso ao seu secretário, para ter acesso ao secretário e tecnologias triumfas, é preciso de uma forma de se encontrar em família. Na essa fase de 4 categorias de pessoas. 1 tipo de pessoas são os quebrados em família. Eles gostam de dizer que eles deixaram o seu secretário. Mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles fazem apenas apenas movimentos. Eles não conseguem. E os motivos são os quebrados. Eles se transformam em um aconete. Esse passo sempre tem alguns resultados. Então, agora esse homem vai viver em outro lugar. E o tempo, quando ele se pronta, é outra parte, a parte de sua capacidade. Então, a parte de sua capacidade. Então, a parte de sua capacidade. Então, a base de sicilia está a capacidade. E a esperança de essa espécie, que depois deram em determinado momento. 2 categoria de pessoas. É pessoas de mais alto nível. Eles profissionalmente занимam a civilização. Então, a parte de sua capacidade. Profissionalmente, os soldados, eles chamam os soldados. Os soldados, eles, 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 eles. Então, os soldados, eles, 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 eles. que são capazes estes grupos de soldados como um grupo de soldados. O segundo nível é o intê-lo. Então, pessoas que são capazes de planejar estratégias, de planejar estratégias, que определяют estratégias e realização estratégias. É consultoria ou советoria, que estão aqui. E o líder da ZMI, o líder da ZMI, é, por suí, seu dom. É um homem que руco. E, por suí, o líder da ZMI. Doutro семьi para o homem os seus condados para resolver qualquer tipo de сложно. O presidente é o sistema que ele, de forma, é um, e que não pode fazer nada. Então, ele precisava de alguém para o treno, Para isso ele vai precisar da resposta para ultimar a decisão. Para isso existe问题, para quem ele vai poder sobreviver. Esse é o nível do serviço. Um nível da consultação. Temos os dedos. O esempio que eles foram passados, que eles vão treinando. Eles eles acham e eles estão fazendo tomas, eles ensamam o termo padre dos ditos. A primeira questão é o nível de pesquisa, que ele é o nível de pesquisa, de forma de pesquisa, de forma de pesquisa, de forma de pesquisa, de forma de pesquisa se desene, porque ele está vivendo em um barco, ele está, enquanto ele está na água, quando ele está na rua. Então ele treina o processo de pesquisa, ele está organizando... Então, com uma parte, a vida organizada, mas com outra parte, ele é um com um оружio com o fogo, para que possui um bom para qualquer um lugar, por causa que naquele nível tem a terceira, a força tem a significado. Então, os seus amigos que se ensinam a forma de um que eles possam realizar. E os seus действios. Quando se está Quando se fornece o momento, quando se fornece um postupo, o que é um postupo que se fornece e se fornece em um retorno. Porque nós falamos sobre a estratégia e estrategia. Aqui são todos os motivos. Mnogoúrdia eirarhia, que resolve essas questões. Mas como é a estratégia e estrategia? E, o que é que eles determina? Dectrina é mais forte. Ela é mais forte, 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 que é a coisa que existe. E, o que é, o que é, o que é, o que é importante é que, se essa doutrina, ela, assim dizer, Ela é mais forte e a verdadeira, é que, é que ela é merda, e será muito mais forte, que, que não é mais forte. E ela responde, RPTK-1, Rastrup, é a doutrina A doutrina, a doutrina é a RPTK-1, Rastrup É o fundament da doutrina Então, nesse caso, esse homem se torna mais forte A necessidade de realização Da, a necessidade de fazer a necessidade de estratégia A necessidade de conhecimento e desenvolvimento de capacidade E a necessidade de conceito de capacidade E a necessidade de comparação De modo que a necessidade de comparação De modo que o dinheiro não mudou a capacidade E a necessidade de comparação E tudo isso precisa de mudança E o que precisa de mudança A pessoa, que se torna a desilogar Deve-se de triumfos em sua vida Deve-se a preparada para isso E deve-se saber, como isso pode realizar Deve-se atenção Pauvich falou que A pessoa muda Seja Por causa de 4 etapas A classificação A такtica A instrumento A механизação A realização E a possibilidade de A evolução A evolução A evolução A evolução A evolução Ezadinha A evolução A evolução A evolução A evolução Todo o tempo Já temos directors Concentrado Élä da classificação Doviem A classificação Doviem Deodir أ구�оч gelecek Doviem Doviem Machum E E e tal, e tal, e tal, que o homem se tornou parte da família e começa o caminho para o triumfo. É preciso lembrar, que o caminho é que o caminho de forma, não é diferente da veneciana, que vai ser um dos filmes de uma série de documental. A veneciana, que está em baseada em sessilisca, é uma mesma. Ela pode chamar de forma diferente, mas o que me ensinou Pálox e o que se trata na Sessilii, Eles idêntiquem, eles idêntiquem. O que são diferentes, em que nós vivemos? O que são diferentes? O que são diferentes, em que nós vivemos, eles são diferentes. Você pode ser como quem está. Problemas não, não é. Mas, se você quiser воспитar a команda, se você quiser, para que as pessoas possuím a possibilidade de rastar, você tem um sado. Então, os teres semelos não se rastram. Então, se está em um deserto, ele se roubam. Mas em um sado não entrarem, porque o sado se mantém. Quando nós fomos em um sado, muito cabalista, o sado é um sado, o sado é um símbolo. 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 E a segunda religião, a base de fúndamento e estratégia, a base de triunfo. Resultato de ascender na gore, na prática, depende do que a região, na qual a região, onde a região, em que alguém se ocorre. Por exemplo, a Europa e a Sicília. A contínense é um país, mas os условos são diferentes. E a final resulta também são diferentes. Sicilia é um outro outro homem. Aqui ninguém quer, para ele, que ele quer que ele sejam, quer que ele sejam. Existem para nós tanto? se eu não tinha ninguém sobre os quais eu falo, não tinha nem de Freida, nem de Jún, nem de outra sistema de pessoas, nem de Einstein, nem de Tchê não tinha ninguém, porque a Alemanha e a ação é a chrônica de psiquiatria e matemática e filosofia, não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha ninguém, ninguém, não tinha ninguém, tudo foi, tudo foi em nalichia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode ver. Mas, mesmo com isso, há necessidade para o crescimento para o crescimento. Se nós não organizamos a sua vida, que nos ensinamos ao mesmo tempo de estratégia e estratégia, para ensinarmos no processo de aprendizagem de estratégia e estratégia, não vai ver como um triumfo. Agora, nós queremos começar e fazer a tecnologia de cicilismo triumfo do primeiro até o último momento e se tornar esse dono. Na Cícilia são mais importantes mecanismos de realização e os motivos de desenvolvimento. Você pode ser dono poliardo? Não, não é dono poliardo. Quando nós falamos sobre o que é a sua base, a sua base, a sua base é de dois tipos. Então, a pessoa, antes de fazer isso, precisa entender, como isso é feito. Então, a pessoa, antes de fazer isso, se você for a sistema de consultores, com os seus companheiros, então, eu vou saber mais de outros, eu vou saber, como fazer isso. Não há recepção de realização. Então, há princípios, há princípios, há princípios, há princípios, há princípios, há princípios, mas você responde para o aplicamento. Você se transforma em um determinado de uma pesquisa. Então, você precisa estudar isso no processo de vida, para entender, o que mais te ajuda. Porque o que te ajuda de um homem, não sempre ajuda a um outro. Então, assim, a gente tem o número de princípios, a gente tem o número de princípios. Então, se não tem a sistema de triumfo, que não tem o serviço de serviço, não tem o servidor, não tem o serviço de serviço de serviço, não tem os soldados, que eles vão nos ensinar. Eles não conseguem, não tem ciúperonia, não tem ciúperonia, não tem ciúperonia, não tem ciúperonia. A partir do caso, a vida se transforma em uma guia por vassal e dinheiro. A falta de triumfo significa que existe sem príncipe, estratégia e tからquia. Então, se, onde nós берemos princípios? A doctrine? A doctrine, a nos dá uma sistema de princípios, a nos dá uma principe de princípios, Nós temosawa para que os dois equipamentos de realização. Som os equipamentos de base-se. E então as equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos, eles sabem do equipamentos de realização mais em vez mais em vez de. Os espaços de sofrimento de trabalhar com os equipamentos. Assim, a toda forma a segurança de sistema e estroité. Os equipamentos de equipamentos de equipamentos. estão no computadoras. estão no computadoras. Então, se eu não tem tudo isso em sua disposição, eu nunca trabalho em vida. Nunca não estiver em vida. Essa sistema é mais uma fonteU, até chegar lá na nível de esmercão. Para projectingar o movimento em sucesso, e a necessidade de cada pessoa que o pessoal dentro da sistema e tem acesso ao mais eficaz da máquina de terrasse. A pessoa deve ter em base de terrasse uma máquina de terrasse de terrasse de terrasse. Vamos agora para ela. Aqui está a máquina de terrasse de terrasse. Vamos ver. Aqui tem quatro elementos. Aqui tem uma questão de terrasse de terrasse. Então, a questão de terrasse de terrasse de terrasse. Nós dizemos, que os mecanismos de realização são os mais importantes. Os mecanismos de realização. Então, a sistema nos cumprindo a compreensão, que aqui na Sicília são os mecanismos de realização e os mecanismos de realização. Então eu já já acessi mostrado em três partes. Todos os mecanismos e os mesmos, os mesmos precisos, os mecanismos dos, os mesmos precisos, que precisam ser a resolução. E agora nós podemos começar. Agora nós podemos começar e conseguir e conseguir fazer a tecnologia social triumfos de terrasse até o final do final, e ser a forma como esse Dôme. Dôme Corleone. Dôme Corleone. Dôme Corleone. Dôme Corleone. Dôme Corleone. Na guerra é uma pessoa muito rápida, se torna um soldado, depois se torna um alimento, depois se torna um alimento. Vamos ver como começar, como se tornou com um cícil. Há dois situações, há guerra e a guerra. Você lembra, o mesmo tempo. A melhor forma de começar, é crescer em um tipo de situação e totalmente tranquilamente ir para o mar. A guerra é o mesmo jeito que começar. Na guerra é muito rápido, a gente vai aprender a essa questão. Então, a gente vai aprender a essa questão. A gente vai aprender a essa questão. A gente vai aprender a essa questão. Primeiro que, pessoalmente, o que aconteceu dentro da семьia, é preciso aprender a seguir. Que é aprender a seguir a seguir? A seguir a seguir a seguir a seguir. A seguir a seguir a seguir a seguir. A seguir a seguir a seguir. A seguir a seguir a seguir a seguir. Como você lembra, na primeira etapa, a gente deve ser готов a fazer a seguir. Então, em sua vida, ele vem com um padmisteria, um padrinho, assim como diz. Ele se torna um soldado, depois ele se torna um alimento, depois ele se torna um dono. Então, ele se torna um dono. Então, ele se torna um dono. Na guerra, движение по вертикальной иерархии происходит быстро. Em dias мира, tudo é muito difícil. É difícil. É difícil que você precisa ou seja, 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 Ele se tornou como se tornou, então ele se tornou, ele se tornou, ele se tornou, ele se tornou, ele se tornou muito bem, ele se tornou muito bem, para mostrar que ele se tornou a mesma forma, sem quem não era, se tornou de uma forma objetiva. Quando nós falamos, que o sistema de pessoas que as pessoas usam ir, eles usam usar essa sistema. Então, essa é uma 3-étada, ela está vizinho, aqui em casa, você vai olhar na Dvorecosa площade do Dvorecosa Norma, tem o Tvorecosa, o Tvorecosa, é uma sistema de советos, e-todos, e-todos, como você pode usar essa sistema e a qualquer forma, você vai se tornar um homem, que já estávamos a pessoa, a pessoa, a pessoa, e-todos, a pessoa, e-todos, 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 e-todos. E-todos, 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 moda. E aí